Um cidadão do mundo com raiz em Fortaleza. Eu acho que eu morei em mais de 30 casos, acho que eu morei em mais de 6 ou 8 cidades no mundo e tal. E de um jeito ou de outro, eu acho que a minha casa é sempre Fortaleza, sim. Filho de uma bióloga cearense, de um engenheiro argelino que foi embora do país quando ele nasceu, Karim Ayrnus foi criado por três mulheres. A minha mãe, a Irassema, minha avó branca, e tinha a Helena que trabalhava para minha mãe e para minha avó há muitos anos e tal. E foram essas três mulheres que de alguma maneira me criaram, que fizeram com que eu seja quem eu sou hoje. Um cineasta consagrado. Mas foi por causa da arquitetura que ele se mudou de Fortaleza para Brasília ainda adolescente. Não estava exatamente nos meus planos sair de Fortaleza, mas minha mãe apoiou muito o fato de que eu tinha passado no vestíbulo da UIV. E aí eu saí de casa aos 16 anos, que foi muito cedo. Aos 21 anos, o arquiteto cearense deixou a capital federal e foi morar com o pai na França, de onde partiu depois para um curso de mestrado nos Estados Unidos. Lá nasceu o Karim Cineasta. Eu tinha entrado no mestrado, que era o mestrado de crítica de cinema, e aí me deu uma certa vontade de pegar e colocar a mão na massa. E foi um pouco a maneira como eu entrei no cinema, foi fazendo estágio com diretores, entendendo o que era aquela manufatura, o que era a coisa prática de fazer cinema. Então o cinema foi me conquistando aos poucos, não foi um amor à primeira vista. O Glauber, que também é cineasta, acompanhou este início de carreira. Essa produção do Karim nasce nesse período, ali anos 80, anos 90, e ele participava também dos festivais aqui em Fortaleza, que era vídeo-mostra Fortaleza. Meus primeiros curtos foram todos filmados em Fortaleza. Depois eu fiz o primeiro longa, que é o Madame Cetan, que a gente filmou no Rio de Janeiro. Foi engraçado, logo depois que eu terminei o Madame Cetan, eu fiquei com muita vontade de filmar no Ceará. Vontade que ele realizou com êxito. Se Karim deixou o Brasil no final dos anos 80, sempre fez questão de deixar claro nas obras dele, que nunca abandonou as raízes, principalmente lugares que fizeram parte da infância e juventude, como a Praia do Futuro, aqui em Fortaleza. E levou as paisagens do Ceará mundo afora através das telas do cinema. Não é por acaso que alguns dos maiores sucessos são ambientados no estado. O último deles, Praia do Futuro, com Wagner Moura, conta a história de um guarda-vida que vai para a Alemanha atrás de um grande amor. O Praia do Futuro fala disso, de um personagem que está sempre olhando para o mar, olhando para o horizonte, pensando de ir embora dali para um outro lugar. Então, nisso ele é muito... Ele é uma sensação que eu tive muito durante os anos que eu estava crescendo no Ceará. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito autobiográfica no Praia do Futuro, que é, na verdade, falar de dois lugares que, para mim, são lugares muito queridos, que é Fortaleza e Berlim, que é onde eu vivo hoje. Oito anos antes de Praia do Futuro, Karim já havia retratado o Ceará em O Céu de Sueli, que conta o início de jornada de uma moradora de Iguatu em busca de outros horizontes Brasil afora. Quando é que tu vens? O senhor não sabe dele? Teu filho é um sacana. Quando eu fiz O Céu de Sueli, especificamente, eu me lembrava muito que eu fui criado... Meu pai foi embora, foi criado para minha mãe, e minha mãe sempre gostou muito de viajar. Armando Praça foi assistente de Karim no filme. A gente queria encontrar uma cidade sertaneja, mas que tivesse também já incorporado uma série de elementos da estética pop mesmo, do mundo pop, assim. As cores, os letreiros dos comércios. E Iguatu foi esse lugar que a gente reconheceu como um lugar que, de alguma maneira, misturava esses dois elementos. Depois da morte da mãe de Karim, há quase um ano, a prima Mariana passou a representar a família do cineasta em Fortaleza. Ele morou fora desde muito novo, mas todos os finais de ano ele sempre vinha, para passar o Natal, o aniversário da mãe, e às vezes até o aniversário dele. Mas nessas vindas de final do ano, a gente sempre estava junto. Mas aqui ele não tem só laços familiares. Também exerce uma outra paixão, ensinar cinema no Porto Iracema das Artes. Tem muita afinidade com a formação. Esse dado é bastante significativo, porque ele repassa o que ele sabe. Talvez eu hoje tenha o privilégio de conhecer um carinho que poucas pessoas conhecem, que é o carinho professor. O cara que conduz um processo de formação. E é muito impressionante, porque ele sempre dizia que a coisa que ele mais adorava no mundo é filmar, é estar no set, numa locação de filmar. Hoje ele diz que a coisa que ele faz com mais prazer na vida são exatamente essas experiências de formação de novos realizadores. Com mais de 30 prêmios internacionais na bagagem, o cineasta Karim Ainuz vê na premiação do Sereia de Ouro um reconhecimento e um incentivo a continuar a carreira, que é um roteiro de sucesso. Eu acho que é importante esses afagos da vida, e o Sereia de Ouro é um pouco isso, que te dizem continue. Está tudo certo, continue, não pare. Porque eu acho que é uma profissão que vocês perguntam o tempo inteiro, será que vale a pena continuar fazendo isso? Será que os filmes são vistos? Será que eles têm um impacto que você queria que eles tivessem na largada? Que é esse impacto de alguma maneira bagunçar e mudar o mundo? Então eu acho que esse afago é um afago que faz com que a gente continue querendo fazer o que a gente faz e aí talvez ainda com mais vigor.